Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá ficando mais difícil avançar, hein? Vambora, mais um Matinho 10, vamos lá! Muito bem galera, vamos ver quem aparece aí, 1770 de rating, hein? Estamos chegando aí 1800, rumo a 2000. Wisma, Indonésia, jogador da Indonésia, peão-dama, vamos lá, peão-dama, cavalo F6, vamos jogar no centro. Desenvolveu o bispo, vamos desenvolver também. Jogou com F4, vou bater em C5, vou bater no peão central. Vamos deixar aí, vamos trocar, vamos trocar, vamos ganhar um pouquinho de espaço para as peças. Tomou com o peão, olha só que curioso, vamos atacar agora o peão de F4, fortemente. Aí ele quer colocar o cavalo, vamos plantar um cavalo aqui no centro. E a gente também coloca o rei em segurança e pode combater o cavalo dele com F6 no futuro. F4 está bem protegido, né? Interessante aqui o desenvolvimento dele, por enquanto. Aqui eu vou mandar bala no F5 também sólido, agora ele tem a casa de E5. É, luta, uma bela luta aqui, por enquanto. E aqui a gente está num tipo holandesa, né? A abertura do tipo holandesa, eu vou passar o bispo para E8 e para H5 se for o caso. Vamos lá. Muito bem, galera. Aqui é difícil a gente conseguir algum progresso com essa posição ultra sólida dele, né? Vamos tomar com o peão de F, aqui vira alvo, né? Aqui ele vai tentar jogar um C4, provavelmente. Mas aí enfraquece aqui, né? Vamos seguir com o nosso plano, passando o bispo lá para o outro lado. E de repente a gente pode jogar com DMA H4 e bispo H5 e coisas do tipo, né? Certo. Vale a pena um ataque da minoria? Aqui eis a questão também. Talvez no futuro, né? Acho que aqui a gente tem que desenvolver peça. Talvez colocar o cavalo lá em F6. Vai, vamos lá. Vamos desenvolver peça. Vamos colocar o cavalo lá em F6. A gente tem um ponto fraco aqui em E6. Ele já atacou, né? Foi imediatamente em direção ao nosso alvo. Dama E7, cavalo F6. Acho que deve segurar bem aqui a posição, né? Deve segurar bem aqui a posição. Estou só vendo se não posso gambitar o peão, mas acho que não. Acho que não. Ainda mais porque enfraquece aqui e tal. Dama E7 está de bom tamanho. Dama E7, protegemos o peão. Joga rápido, hein? Joga bem o bismo a serrati. E aqui já protegemos o peão em E6. Preparamos para jogar com o cavalo aqui em F6. Bispo em H5 e por aí vai. Ele vai jogar dama H4? Não creio. É, voltou. Vamos melhorar a posição do bispo. E beleza, ele vai vir para cá, né? A6. Vamos jogar um A6 aqui e talvez preparar a expansão. Beleza, galera. Aqui eu acho que está legal o desenvolvimento dos dois. Vamos parar para pensar um pouquinho. Está muita adrenalina aqui. E calma um pouco, né? Ele joga muito rápido, né? Mas aqui uma ideia é eliminar o bispo de casas escuras e depois começar um ataque da minoria, né? Depois começar algum ataque desse tipo. Ele vai tentar alguma coisa na ala do rei, né? Eis a questão. Então, esse aqui vai virar um alvo, né? Tá. Será que eu tomo o cavalo? Eu vou tomar o cavalo para ganhar essa casa. Vai. Vou tomar o cavalo para poder jogar cavalo G4, eliminar o bispo dele e fazer um ataque da minoria. Bom, a dama está atacada, o bispo está atacado. Ele manteve a coluna F com possibilidade de trocas. Vamos tomar o bispo. Eu acho que está legal esse final aqui para a gente, hein? Eu acho que está legal esse final. Porque agora é o seguinte, a gente tem um peão passado, ele não, né? Certo. Ele vai querer jogar esse C4 aqui. Então, vamos lá. Agora é a hora de jogar final. B5 aqui, imediatamente controlando C4. Ele já sabe do que está acontecendo. Já jogou com A4. Já jogou aí com A4, atacando o nosso peão. Aqui A6 é uma possibilidade, outra possibilidade é avançar, né? Se eu avanço aqui, ele vai jogar C4? Então, é melhor eu jogar um A6. Ele troca e ganha a coluna A, né? O que não é bom. Uma outra ideia é jogar aqui, né? Ou tomar mesmo esse peão. Tomar e seguir com o dama B7? Não. Não é promissor, né? Acho que dama B7 direto. Se ele tomar, a gente tem alguma pressão. É, eu acho que é instrutivo esse. Dama B7. Já estamos ameaçando alguma coisa, né? Isso aqui, se ele consegue se infiltrar por aqui, vai ser perigoso, né? Mas ainda tem o recurso. Ainda tem o recurso quando precisar. Dama G5 não é exatamente ameaçador. Mas ele tem que tomar cuidado com esses ataques na ala do rei também. Talvez manter o bispo em G6, né? Mas é que... É. É. Qualquer coisa, bispo F5. Vai ter G4. É perigosa a posição. Perigosa a posição. A gente assumiu muitos riscos indo para a ala da dama, né? É, olha lá. Ele já veio para cima na ala do rei. Então, agora, uma possibilidade interessante é defender o bispo e atacar aqui em F2 já, hein? Vai, eu gosto. Vou jogar imediatamente. Estamos ameaçando ali agora. Oh, ele joga rápido demais. Ele joga rápido demais. Aê, galera. Que isso, né? Não é possível que ele não ia errar um. Mas, olha, eu acho que ele só errou esse lance, hein? Vamos puxar o relatório aqui? Eu acho que ele jogou bem. É demais. E só errou esse lance. Vamos lá no relatório. Que isso, galera? Não é possível. O cara jogou muito rápido. Alguma hora ia dar ruim isso aí, né? O cara não pode jogar. Opa! Fomos bem aqui. 91.7. Ele foi muito bem também. 82.6. Só no final mesmo. Ele estragou, né? Estava equilibrado até ali. Vamos ver aqui. Foi boa a partida, hein? Foi legal, rapaz. Foi difícil aqui a partida, galera. Que isso? Aqui a gente seguiu com C5. Toma. Bispo D6, né? A abertura foi ok. Acho que para os dois lados. Sempre bem equilibrado. Cavalo BD2, F5, mandamos. Aqui ele mandou o cavalo E5. Aqui a gente mandou o bispo D7. Ele trocou. A gente tomou com o peão de F. Está equilibrada a posição. Ele manteve o bispo em C2. Aqui a gente passou lá o bispo para o outro lado. E foi para a ideia de colocar o cavalo em F6, né? Está tudo bem. Ele jogou bem aqui. Dama E7. Ele está jogando impecável e muito rápido aqui. Ele é bom mesmo, cara. Só que ele viajou na maioria. Até aqui muito bem equilibradinho, né? Tomamos em E5. Ele falou que é um erro. Eu não sei. Se deixar a Engine pensando um pouquinho mais, eu acho que ela gosta do lance, né? Eu acho que ela gosta aí do lance. Não tem nada de errado, não. Então, com certeza, se não for o melhor lance, é um lance alternativo, né? Se não for o melhor lance. Mas ok. Aqui a Engine fez o relatório rapidamente, né? Então, acho que nossa precisão foi maior ainda, hein, galera? Tomamos aí E5. E ele tinha que tomar, né? De F mesmo. É, o computador deu erro para ele aqui também. E foi o melhor lance da posição. Tudo bem, o relatório aqui não foi o mais preciso, né? Do mundo. Mas ok. Cavalo veio para G4. Está super equilibrado aqui. Cavalo toma. Torre toma. Dama por D3. Super equilibrado. Não tem nem o que falar. Mandamos bala no B5. Legal. Excelente lance. E agora B4 era possível. A6 foram lances que a gente considerou. Eu preferi trazer a dama para B7. E aqui dama G4. Dama G5 atacou o nosso bispo. E aqui eu fui para esse lance. Aqui B por A4. O computador manda. Sacrifica o bispo e toma em B2. Ah, você está de sacanagem que esse é o melhor lance. Não, o bispo é 8, né? O bispo é 8 aqui. É uma possibilidade também. Vamos ver se essa linha aqui não pode ser bom isso, né? Dama por A5. Dama por B2. Ah, porque cai muita coisa, né? Nossa, é bem interessante, né? E já tem um peão passado aqui. Olha, é bem legal isso. Talvez desse para ele se defender, mas ia dar trabalho isso, hein? Legal, gostei desse padrão tático aqui. Caramba, ia ser bem legal. Bom, aqui voltamos com o dama F7. Ele é o forçado aqui ao jogar, a defender a casa de F2, né? Ou dama E3, ou dama D2, ou dama G3. Qualquer um desses lances aqui é forçado. E aí ele mandou bala aqui. Levou mate em dois. Claro que tinha mate aqui, mas também tinha até mate sacrificando a dama. Não precisava, né? Esse aqui é mais rápido. Que isso, galera? Que isso? Essa aqui foi rápida. Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui. Nove minutos. Bora para mais uma? Vamos lá. Vamos trazer aqui. Vamos fechar aqui, então. Bora para mais uma partida. Vamos lá. Melhorou o layout? Melhorou? Nova partida de dez minutos. Que isso? Foi rápida demais. Vamos lá. Canol Gu. Jogador é o quê? Calma aí. Vietnã? Isso não. Esqueci. Turquia. Vamos lá. Cavalo é F6. Vamos lá. Dar o centro. Desenvolver os cavalos. Buscar o centro. Desenvolver as peças. Desenvolver as peças. Tem bispo G4 também, né? É, mas aí eu vou sacrificar um peão. Ele tem H3 e G4. É meio arriscado. Uou! Ele está jogando dessa maneira mesmo, né? Caramba! Está apostando tudo no meu peão central. Vamos defender. Não sei se foi bom defender, não. Com F6. Mas ruim não deve ter sido. Será que ele tem cavalo? Pô, com umas ideias de dama H5 no futuro? Acho que não, né? Será que ele vai jogar isso? Não. Beleza! Vamos manter aí agora a posição aqui um pouco mais fechada. Fechada. O bispo dele fechado. Aqui a gente pode jogar um F5 bonito. Deixa ele vir com dama cheque. Deixa ele chegar com a... Ah, ele vai sacrificar e dar dama cheque. Opa! Cuidado, hein? Momento perigoso aqui. F5 ele toma exclama. Aí eu tomo, ele vem com dama cheque e toma o cavalo, né? Ah, mas aí bispo... Opa! Aí bispo cheque. Opa! Aí eu ganho a dama. Vai. Vamos ver se ele vai cair na malandragem suprema. Aqui. Quem enxerga mais longe ganha agora, hein? Vamos ver. Já vou até fazer o pré-move aqui, ó. Quem enxergar mais longe vai ganhar. Ah, mas meu cavalo tá protegido. Nem tinha essa. Nem tinha essa. Meu cavalo tá protegido. Esquece. F5 foi bom de qualquer maneira. Mas nem tinha essa. Mas ia ser legal, né? Ele veio com cheque direto. Beleza. Vamos lá. Bom, aqui tranquilo, né? Tem várias maneiras de seguir. Bispo F8 certamente é uma delas. A dama dele tá quase sem casa, né? Só sobrou essa. Pode ir pra lá. Ainda vai levar um F4 aqui. Nossa senhora! Vai levar um F4? Pra onde vai essa dama? Perdeu a dama! Acabou o jogo! Acabou a partida! Acabou a partida contra o Kanogu! Hoje eu tô atacado, hein, galera? Hoje eu tô atacado. Ah, tinha essa, hein? Que isso! Hoje eu tô atacado. Bom, vamos lá. H5 na coragem mesmo não. Dama G5 ameaçando... Dama G5. Nossa senhora! Aqui Dama G5 é muito forte, hein? Vai! Dama G5. Trazendo todo tipo de problema. Torre G1 vai ter que jogar? Ah, tem essa, né? Ah, viajei, viajei. Mas ok. Tá bom ainda. Ah, vai ter duplo? Não, meu cavalo tá segurando. É, viajei. Aqui... Joguei errado. Tô ameaçando essa. Vai, segue o jogo. Ele vai jogar Torre G1. Torre G1. Opa! Opa! Aí volta o cavalo. A gente tá melhor, né? Estamos melhores. Cheque aqui no futuro também. Opa! Legal o recurso dele. Legal demais. Ele quer jogar Torre G1. Cavalo vem, avança. Uau! Reif7. Toma o cavalo. Rei toma. Torre toma em E4. Bonito, bonito. Bonito até demais. Vamos tirar a casa de E1. Mantemos o cavalo atacado. Preparamos pra fazer o rock. Ele tem um peão a mais. A gente recupera esse peão numa boa, né? F4 tá caindo. Acho que a posição tá bem equilibrada, né? Bispo atacado. A gente pode... Pode atacar a torre. Se ele vier pra cá, a gente defende o bispo, né? Então vai. Só que a gente tá cravado aqui. Isso aqui é bem arriscado. Tem que fazer o rock o quanto antes. Cavalo C3. Tem que tomar esse cavalo forçado, né? Tomar esse cavalo forçado. A gente começou bem a partida. Eu viajei ali, errei um lance. Aí deu pra ele equilibrar aqui. E agora a gente protege a nossa torre, né? Que já ia ficar atacada. E a gente tá com a posição ok, né? Recuperou o peão. Acho que tá bem equilibrado. Tá bem equilibrado. Agora, eu vou começar uns ataques por aqui, né? Torre F5, de repente, ó. É, eu acho que agora, de repente, tá bom pra gente. Acho que ele tem que voltar o cavalo, né? Pra E4, pra G3. Aí eu vou poder... É, ó. Ele fez bem aqui. Bom, aqui vamos melhorar a posição da torre, que não tava jogando. Por enquanto aqui defendido. Ele tem essa? Não, não tem. Ele nos atacou. A gente pode seguir com H5. Agora ameaçando H4. Cavalo toma. A gente ganha peça. Ele não pode ainda tomar. Tomou. Bom, aqui ele perdeu o jogo, então. Ó, aqui ele perdeu a partida, né? Beleza. Não, eu pendurei qualidade? Pô, tô viajando. O que que aconteceu? Eu pendurei qualidade. Viajei forte. Nossa, viajei forte. Que isso? Que isso? Não, eu tô com uma peça a mais. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Caramba, eu buguei aqui. Eu buguei. Como assim? Eu tô com uma peça a mais achando que eu perdi qualidade. Galera, eu buguei forte aqui. Ao vivo, hein? Buguei forte aqui. Que que é isso? Vai, vamos atacar a torre. Agora estamos atacando o peão. Estamos bem aqui. Que que é isso? Bugada master. Aqui a gente tá protegendo tudo. E ameaçando lá, né? Certo. Vamos atacar o peão. E trazer o rei. Acho que agora é trazer o rei, né? Na verdade... É, tem que trazer o rei pra cima desses peões aqui, ó. Aproveitar enquanto dá pro meu rei sair, né? Porque senão ele tem essa daqui a pouco. Ele vai ter essa, hein? Se eu mexer o rei. É, ele foi malandro aqui. Ele foi esperto. Como é que a gente faz aqui agora, hein? Como é que a gente faz aqui essa posição? Cavalo aqui. Ele vai tomar lá. Eu tomo aqui. É uma ideia também. Posição delicada aqui agora. Difícil ganhar esse final aqui. Talvez eu tenha que levar o rei lá pra B8, né? Como é que a gente deixa a torre dele sem casa aqui, ó? Se eu colocar a torre em C7 e o cavalo aqui, a torre dele não mexe, né? A não ser que ele jogue B5 daí. Mas daí eu posso avançar o peão. Gostei desse plano. Aqui eu protejo tudo. Dou liberdade pro meu cavalo. Eu posso até atacar o peão, mas eu posso jogar aqui também. Porque aí a torre dele fica sem jogo. Vamos seguir com essa ideia? Ou agora é hora de levar o rei? Deixa eu pensar. Eu gosto dessa ideia. Ele vai jogar B5 de qualquer maneira, né? Não tá legal aqui. Re H4. Não tá legal isso. Re G6. Ele vai avançar o peão e eu não posso avançar, né? Ele quer levar o rei pra G5. Esse aqui eu tomo com cheque. Se ele tomar aqui, eu tomo com cheque e cai lá. Ele vai tomar aqui. A gente vai ter que apostar todas as fichas no peão de A, né? Complicado isso. Não dá pra dar mate nele também? Não dá, né? É, aqui eu acho que eu deixei escorregar. Mas vamos lá. Assim, meu amigo? Tienes certeza disso? Fazer um lance maldoso aqui, ó. Dá um duplo. Fazer um lance maldoso. Escapou do duplo. Avançou o peão. Cheque. Parar o peão dele, né? E subir o outro. Mas aí meu cavalo fica longe. Qual é a estratégia? Parar esse peão. Levar o rei pra C7. Cheque, rei C8. Rei D6. Cheque, toma. Ele vai conseguir empatar, é? Não acredito. Não acredito. Não acredito. Calma, Rafa. É melhor empatar do que perder aqui, vai. Calma aí. Se ele atacar o teu cavalo e tudo, pode ser perigoso. Vai, vamos lutar pela vitória. É, aqui é impossível ganhar, mas... O que mais eu posso fazer aqui? Puxa, saímos tão bem, né? Que vai empatar. Mas faz parte. Ele jogou bem. Jogou bem. Eu joguei mal esse final. Joguei muito mal esse final. E ele jogou bem. Daí deu isso. Daí aconteceu isso. Vai, joga aqui, eu jogo aqui. Se avança o peão, eu dou duplo. Atacou o cavalo. Avança. Avança e perde a partida. Por favor, H4. Por favor, H4. Começar a esperar pra ele... É, cavalo é perigoso. Por isso que eu não troquei as torres, né? Cavalo ainda tem... Quem tem cavalo tem esperança, né? E ainda tem o relógio também. A gente ainda tem alguns fatores aqui pra tentar enrolar ele. Mas ele tá ligeiro aqui. Com 4 minutos ele tá ligeiro ainda. Tem tempo de sobra pra... Pensar bem aqui na posição. Se ele me der cheque, eu vou correr pra onde? É isso que eu tava pensando. Eu vou com o rei pra cá. É, eu vou manter meu rei perto da casa de promoção. Vou manter meu rei perto da casa de promoção. A gente vai jogar torre e cavalo contra torre. Rei, torre e cavalo contra rei, torre. Eu vou dar trabalho. Eu vou dar trabalho aqui nessa partida. Eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Vai. Vamos lá. Quero ganhar. Vou dar trabalho. Bastante. Três minutos e meio. Vou dar trabalho. Quero ganhar. Esse é o espírito. Ok. Vamos passar a torre. Não tem problema. Tira o cavalo. Cavalinho perigoso. Perigoso. E eu não vou capturar espião agora, não. Vamos melhorar a posição do rei aqui. Agora, quando ele chegar perto da minha torre, eu tenho o cavalo cheque. Então, vai. Ele não tem cheque ali. Então, vamos jogar por aqui. Vamos levar o rei. Acho que talvez por cima seria melhor, né? Acho que talvez eu teria que ter jogado esse assim, né? É. Tudo bem. Ainda dá. Vamos por cima. Por cima. Esse. Vamos dar trabalho aqui. Vamos dar trabalho. Bastante trabalho. E agora? Eu posso tentar uma rede de mate nele aqui? É isso? O peão eu não posso capturar agora. Eu quero deixar por causa da regra dos 50 lances, né? Então, agora é o seguinte. Se eu der cheque nele aqui, o rei dele tem que ir lá para trás, né? O rei dele vai ter que ir lá para baixo. Se eu der cheque de novo, ele vem para cá, né? Então, vamos segurar essa casa de novo. Certo. Cheque. 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 Certo. Cheque. Eu tomo o peão. Depois eu volto o cavalo. Dois minutos e quarenta. É fácil não. Não é fácil aqui empatar não, meu amigo. Que eu vou dar trabalho. Tira a torre para bem longe daí. Vou dar muito trabalho. Isso sim. rei g4 é o próximo. Vai ter que jogar esse final. Vamos lá. Cheque direto. Já cobrindo aí o cheque dele. Trazer o rei. Boa. Agora esse. Um minuto e dezesseis. Regra dos cinquenta lances valendo. Eu tenho cinquenta lances para dar mate nele. Oh, cuidado. Esse lance é perigoso demais. Eu te corto de novo aqui. Eu te corto mais um pouco. E agora eu vou levar o rei para cá. Fazer um guarda-chuva aqui. Vamos voltar aqui e passar o rei. Certo. Eu tenho que pôr meu cavalo aqui agora, né? Um minuto e quarenta e sete. Vou dar um cheque aqui. Ele não pode subir por conta do cheque descoberto. Cinquenta segundos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Mas aqui eu joguei esse rei e não tinha nem... Aqui estava ganho já, né? Ou não? Não, mas dava para continuar enrolando. 18 segundos e 34. Ele mandou bem. Conseguiu, mereceu o empate. Vamos puxar o relatório. Vamos lá. Mereceu, mereceu. Poxa, no finalzinho, hein? Era só enrolar mais um pouco ali, mais uma meia dúzia de lance. Mas vamos lá, faz parte. É, galera. Não é mais fácil sair vencendo, não. Eu estava ganho, né? No começo da partida. Mas eu joguei mal essa partida. A verdade foi essa. Ele mereceu o empate porque eu joguei muito, muito mal, né? Não soube ganhar no começo. Não soube jogar no meio-jogo. Não soube ganhar no final. Aí realmente não dá para querer a vitória, né? No finalzinho quase foi, hein? Quase foi. Fomos guerreiros, pelo menos. Fomos guerreiros. Fomos guerreiros. O canguru aí, o canogu escapou aí, hein? Por pouco. Por pouco. Cadê? O relatório travou? Vamos puxar ele de novo. Até o relatório travou aqui. Vamos lá. Revisão da partida. É, galera. A sensação quando você deixa a vitória escorregar nas mãos não é muito boa, né? Mas faz parte. O xadrez é isso. Perdemos um pontinho de hate. Não é por isso. Mas é por princípio mesmo, né? Estava ganho. Deixar escorregar tantas vezes a vitória realmente não é uma sensação... Não deixa um gosto doce na boca, não. Deixa um gosto amargo, né? Mas faz parte. Vamos lá. Vamos puxar aqui o relatório e tirar o aprendizado, ué? Não ganhou porque não soube ganhar, ué? Fazer o quê? Agora não adianta chorar as pitanga. Vamos nessa. Olha o gráfico. O gráfico é de chorar, né? A gente ficou ganho milhares de meses. Mas ele mandou bem. Fez uma precisão boa. Eu errei demais, ó. Sete erros, três gafos. Não mereci mesmo a vitória. Vamos lá. Vamos puxar e tirar os aprendizados aqui, né? Bom, até aqui tá ok. Acho que a abertura é padrãozinha, né? Não tem nada de errado. F6 não precisava jogar? Eu podia não me preocupar com o peão e fazer o rock aqui, é isso? Vamos ver essa linha aqui que é bom pra mim aprender isso aqui. Se ele troca tudo e toma aqui, ó. Esse era o meu receio, né? Eu não devo me preocupar com isso. Por quê? Joga, toma, toma e bispo a6, é isso? Tá, d3. Dama g5. Ah, dama g5. Dama g5, bispo g3. Tem cavalo, toma. Ah, caramba. Vai castigar o rei no centro, né? Entendi. Belo, belo, belo. Claro que não precisava calcular tudo isso, mas podia na intuição falar o seguinte, ó. Quer saber? Se tá tão querendo esse peão aí? Então vai, você vai perder alguns tempos, né? Seria interessante. Beleza. Aqui seguimos com o f6, foi mais passivo, né? Ele fez aqui d4. E aí deixou a gente avançar o peão. E aí, beleza. Acho que aqui, abertura, a gente ficou bem aqui, né? Já mandamos o nosso f5 aí. Dama h5, g6, sem nenhum problema. Dama h6, bispo f8. E ele quase vai perder a dama aqui. A gente tá muito bem aqui. Não é possível que eu não ganhe essa posição. O que tinha que jogar? Eu pensei no h5 aqui, mas eu tô cravado. Ah, h5 ameaça bispo por g4. Eu pensei em jogar no h5, mas eu pensei não, porque eu tô cravado, né? Mas aí eu tô ameaçando bispo por, né? H5 é muito bom. Realmente, esse foi errado, né? Deixou ele jogar cavalo. Toma. Aí igualou, né? Aí igualou. E aí, não é que ele tinha recurso aqui? Ele mandou bala no rock. Olha, ele foi danado, né? Aí a gente tirou a casa de um até aqui. Beleza. Acho que tá bem jogado. E a gente continua bem. Aí a gente foi ficando bem na partida. Foi ficando melhor de novo, né? Aqui ele conseguiu igualar. E aí a gente ganhou. Aqui eu não entendi mais nada. Eu achei que eu tava com uma qualidade a menos. E aí quando eu vi, eu tava... O que que aconteceu? Aqui eu tô ganho, né? Rei f7. Aqui eu... Cara, eu me perdi forte nessa posição. Achei que eu tava com uma qualidade a menos. Quando eu vi, eu tava com uma peça a mais. Aqui realmente eu buguei nessa partida, né? Aí eu joguei esse. Ele mandou bala no a4. Cavalo por d4. A gente ainda tá bem aqui, né? E aqui c5 tinha que jogar. Porque aí eu não ficava com o peão atacado, né? C6 realmente não foi muito bom. Aqui eu tô ganho de novo, galera. Aqui eu tô ganho de novo. Onde é que eu viajei? Nesse plano aqui, né? Esse meu planinho foi muito ruim esse final, galera. O que que eu tinha que fazer aqui, vai? Vamos ver aqui o... O que que o computador manda nessa posição? Torre g7, ref1, rei g6. Passar o rei. Tem que primeiro passar o rei. O meu medo de jogar rei g6 é que ele tem sempre o b5, né? E eu tô cravado. Mas vamos ver aqui, ó. Rei g7 é o lance. Ou torre g7. Vamos pro rei g7 aqui. E se ele joga rei g3, por exemplo? O que que eu faço? Torre por b4 sem dó. Deixa tomar e traz o rei. E aí se ele joga rei h4, eu tenho duplo, né? É duplo não, descoberto. E se ele avança? Caramba, abriu a Siri aqui. Acho que eu falei, e aí se ele avança? É, foi alguma coisa. Se eu falei, e aí se ele avança aqui? Acho que ele pensou, e aí Siri? Bom, c5, torre a8. Até a Siri tá aparecendo aqui. Essa partida realmente aqui mexeu com o universo, né? Aí rei f4. Cavalei 6 duplo. Rei volta. Rei 5. É, teria que jogar. Esse peão aqui vale ouro, né? Mas aqui eu realmente não soube jogar, né? Foi pra essa ideia duvidosa. O rei dele chegou. Eu tomei em b4. Aqui eu fiz tudo que não podia fazer, né? E ainda fiquei ganho de novo daqui a pouco aqui, né? Ainda eu consegui ficar ganho de novo aqui. Meu Deus, eu fiquei ganho milhares de vezes. Aqui não, aqui ele já conseguiu o recurso pra empatar. E beleza, né? Aí no finalzinho ainda tentamos dar seta nele. Realmente a gente jogou bem aqui nesse finalzinho. Fizemos o que tinha que fazer aqui, né? E no final das contas, a gente deu o trabalho pra ele. Ele jogou... A hora que ele jogou esse lance, torre b7, eu não vi que ele tava ameaçando minha torre, né? Aqui eu tenho que tirar a torre. Aqui eu tenho que tirar a torre. E eu tenho 34 segundos, ele tem 18. Daria pra tentar enrolar, né? Mas ele mereceu, ele mereceu. Eu vou falar, viu? Olha, eu errei tanto que ele mereceu mesmo. Mas beleza, galera. Seguimos aí rumo a 2 mil de rating. Um pouco mais difícil agora. Eu fiquei feliz que a primeira foi tranquila. A segunda eu achei que ia ganhar logo no começo da partida. E vocês viram só? 86 lances e empatou, além de tudo. Mas é isso. Seguimos. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!